Manhã de propósito, um ritual matinal simples para você fazer em qualquer lugar do mundo, inclusive em casa, aumentar a produtividade, diminuir a ansiedade e melhorar a saúde. Autor Arnaldo Neto Narrador Arnaldo Neto Olá, eu sou o Arnaldo Neto, autor do best-seller Vivendo de Propósito. Também sou o autor e narrador desse audiobook, e por isso queria agora te explicar algumas opções que fiz com essa obra. Geralmente, audiobooks são muito formais e neutros, mas como eu sinto que estou compartilhando a minha rotina com amigos, prefiro fazer em um tom mais descontraído e coloquial. Espero então com essas opções te fazer sentir ainda mais próximo de mim ao longo da jornada que começa agora. Vamos juntos! Introdução O ano era 2006. Primeiro se mexe da PUC, conhecida para muitos como Paraíso Universitário Carioca. O curso que escolhi na faculdade foi Comunicação, junto com muitos amigos, mais um indício de que esse paraíso de fato seria realidade. Outros fatores sugeriam que a vida seria fácil. As aulas eram à tarde, ou seja, eu não precisaria mais acordar 6 da manhã, horário que acordei a vida inteira no colégio. E tem mais, não tinha mais aula segunda. Então, quer dizer que eu vou estudar com meus amigos em um curso claramente fácil, sem precisar acordar cedo e sem aula segunda? Olha, para quem vinha de 3 anos seguidos acordando 6 da manhã, com aulas integrais e aulas aos sábados, parecia bom demais para ser verdade. E veio assim a primeira semana de faculdade. Maravilhado com a possibilidade de não precisar acordar cedo, eu varava a madrugada na internet, conversando com amigos, vendo seriados e escutando música. Comecei dormindo por volta de 2 da manhã. De repente, 2 da manhã virou 3 da manhã. E um piscar de olhos 3 da manhã virou 4 da manhã. Peraí, já são 6 da manhã? Caramba, olha o sol lá fora. Até que eu simplesmente não conseguia mais dormir. Primeiro porque confundi completamente meu relógio biológico. Fale o que quiser, mas dormir de 6 às 2 da tarde nunca vai ser igual a dormir das 10 da noite às 6 da manhã. Por mais que ambos os intervalos sejam as mesmas 8 horas. O meu corpo já não fazia ideia de qual era a hora de dormir. Não existe nada mais antinatural do que dormir com o nascer do sol. E era exatamente isso que eu vinha fazendo. Ou ao menos tentando fazer, pois já não conseguia pregar o olho. Além de confundir o meu relógio biológico, existia um segundo motivo causador da grande dificuldade para pegar no sono. A falta de propósito. Se hoje eu trabalho com o tema propósito, sem dúvidas é porque na época senti na pele o que a falta dele faz com a gente. Eu simplesmente não tinha motivos para dormir. Então, consequentemente, não dormia. Porque eu sentia que o dia não tinha valido a pena. E para piorar, eu também não tinha porquê dormir, porque no dia seguinte eu não tinha porquê acordar. Então, essa mistura de sentir que o dia não valeu a pena e não ter porquê acordar no dia seguinte me fez não dormir. Assim, eu vivi os piores meses da minha vida. A impressão que eu tinha era que eu nunca estava dormindo, afinal tinha insônia. Mas também que nunca estava acordado, afinal estava sempre cansado e bocejando. O que eu fiz para resolver? Admito, não foi a coisa mais madura, mas foi o melhor que um jovem de 18 anos conseguiu pensar na época. Se eu não durmo de noite, vou tornar minhas noites produtivas. E assim, já em 2017, comecei a trabalhar com eventos e festas em boates cariocas. O que sim, me fazia dormir muito tarde, mas ao menos trazia significado para madrugadas em clave. Nem de longe curou a insônia, mas ao menos trouxe um pouco de sentido para as longas noites. Os hábitos noturnos se intensificaram ainda mais com 2008 se aproximando. Na época, ainda morava com a minha família e iríamos nos mudar do Jardim Botânico para o Leblon. Só que o novo apartamento precisava de obras e não valia a pena renovar o contrato do antigo. Por isso, durante três meses, fui morar com a minha avó em Copacabana. Olha, se com meus pais eu já tinha liberdade, com a minha avó foi brincadeira. Durante três meses, eu tive toda a liberdade do mundo. Sequer um comentário sobre a hora que eu chegava em casa, muito menos a hora que eu acordava. Convenhamos, eu ganhava muito bem para a minha idade, na época de 19 anos, o que justificava, em parte, os costumes de morcego. Aí sim, eu perdi totalmente a noção do que era dia e do que era noite, ainda mais do que na PUC. E isso começou a impactar não só o meu sono, mas também a minha energia e produtividade. Se na faculdade eu ao menos tentava dormir, na vovó tiveram vezes que eu, direto da boate, ia para a praia, só ia dormir depois do almoço, uma loucura. Não existia nenhum padrão na hora que eu ia dormir, e muito menos na quantidade de horas dormidas. Sequer na hora que eu acordava, e não tinha nem certeza que eu ia dormir. Além do trabalho na boate, eu não conseguia fazer mais nada de produtivo no meu dia. Nem sequer exercícios, que eu sempre gostei tanto. Finalmente, mudamos para o Leblon, e a farra diminuiu um pouco. Mas a dificuldade de dormir cedo persistiu até o final de 2009, justificada sempre pelo meu trabalho com eventos. Até que em 2010, meu pai saiu de casa. A relação dos meus pais já estava num cenário meio que de indas e vindas, mas esse episódio mais concreto mexeu muito comigo. De repente, eu era o homem da casa. E não tem como o homem da casa tomar café da manhã vendo Globo Esporte. De fato, era o que eu fazia. Assim, decidi. Vou começar a acordar cedo. Me lembro que no primeiro domingo dessa nova realidade, eu coloquei o despertador para 9 da manhã, e fui dormir 2 da manhã com muito esforço. Acordei 9 da manhã, e fui mergulhar na praia para acordar. Na segunda-feira, né? Eu fui dormir no domingo mais cedo, e acordei 9 da manhã na segunda-feira. Eu nunca me esqueço disso. Quando eu desci ali nas vozes do Leblon, e vi que uma das faixas era reversível, eu fiquei pasmo, porque eu nunca tinha visto isso. Eu estava no Leblon já há praticamente um ano, e eu nunca, em um ano, tinha acordado antes de 10 e tinha visto que a faixa era reversível. Aquilo mexeu comigo. Eu comecei, aos poucos, a ajustar ainda mais o meu horário, até conseguir todo dia acordar em 7 para malhar. Comecei a perceber os grandes benefícios de energia, produtividade, saúde, apetite, tudo que os novos hábitos me traziam, e assim decidi abandonar as noites e buscar uma atividade que pudesse ser exercida em horários mais mundanos. Assim, disse adeus para todas as festas, e comecei a utilizar o know-how, a experiência do marketing digital, que eu adquiri comunicando meus eventos na internet, para oferecer para algumas marcas, para fazer o marketing digital delas, o que me permitia, sim, ter uma nova realidade mais matutina. Acordar muito cedo me permitiu dar o gás nessa nova função, transformar pequenos clientes em uma empresa. Quando eu vim, eu tinha muitos clientes, tive que montar uma empresa. Continuei acordando cedo, dando muito gás nessa empresa, a empresa foi muito bem, e ainda acordando cedo, eu consegui vender essa participação nessa empresa para investir no que eu faço hoje, ajudar pessoas a encontrar o propósito. Graças ao sucesso jovem, precoce da empresa, e meu sucesso jovem, eu comecei a dar muita palestra. E eu comecei a ver que eu tinha uma ligação muito forte com jovens que queriam escolher uma carreira. Assim, decidi dedicar toda a minha existência a isso, e ajudar pessoas a encontrar o propósito. O que faz muito sentido com minha insônia lá no começo, afinal, sem um propósito, não tem por que levantar da cama. E tudo isso que eu fiz, o marketing digital, a empresa, a transição, foi acordando muito cedo. Lembro, sem o propósito, não tem por que levantar da cama. E se não tem por que você levantar da cama, não tem por que dormir. E esse ciclo, ele é destrutivo. Por outro lado, quando você encontra a sua grande missão, é um ciclo virtuoso que aparece. Você pula da cama para fazer o que ama, e dorme satisfeito com o dia que teve. Então, após mais de 10 anos acordando cedo, movido pela minha grande missão, hoje, eu sou referência no assunto, e entusiasta das manhãs. Se você me conhece há pouco tempo, não deve fazer ideia de que um dia eu já fui praticamente uma coruja. Até meus amigos mais próximos, que acompanharam a transição, quando falam sobre o assunto, acham surreal o tamanho da transformação. Gente, são 12 horas de diferença. Hoje, eu literalmente acordo no horário que ia dormir 10 anos atrás. Hoje, eu acordo 6, eu ia dormir 6. Então, eu cravo para vocês. Se eu não tivesse mudado meus hábitos, jamais seria sequer um cliente de marca digital. Quanto mais aberto uma empresa, quanto mais buscado meu propósito, criado um método, vivendo de propósito, e muito menos escrito um best-seller sobre o método. Inclusive, eu escrevo sempre de manhã, e esse áudio foi escrito de manhã, assim como meu best-seller foi escrito de manhã, sempre mais ou menos de 8 da manhã a meio-dia. Hoje em dia, eu durmo todo dia, 10 da noite, completamente satisfeito com o dia que tive. E pulo da cama, 6 da manhã, com o som dos passarinhos, tomo banho gelado, escrevo, leio, treino, medito, tudo isso antes de 8 da manhã. Como eu falei, meus livros sempre são escritos nesse horário, assim como as coisas mais importantes que eu quero fazer, eu sempre faço de manhã. O que eu posso te garantir, tendo visto os dois lados da moeda, é o seguinte, encontre um propósito forte o suficiente que te faça pular da cama pela manhã. E uma vez que você descobriu essa missão, crie um ritual matinal consistente para que possa todo dia torná-la realidade. O propósito, eu te ajudei a encontrar no meu primeiro livro, Vivendo de Propósito. Agora chegou a hora de te mostrar como organizar suas manhãs para todo dia viver esse propósito. Chegou a hora, então, de conhecer as manhãs de propósito. Rituais matinais são muito importantes. Por quê? É simples. Ao começar o dia, se você não tiver um sistema produtivo que te faça produzir, é muito provável que, diante de tantas possibilidades, o seu cérebro possa escolher uma pouco produtiva, como, por exemplo, pegar no celular ou comer uma besteira. Saber exatamente o que eu vou fazer assim que eu abro os olhos é o segredo de tanta produtividade há anos. Como é a minha manhã de propósito? Vou agora te apresentar. Passo 1. Eu acordo 6 da manhã. Passo 2. Eu faço 50 polichinelos em 1 minuto. Passo 3. Eu tomo um banho gelado em 2 minutos. Passo 4. Eu bebo 1 litro de água em 2 minutos. Passo 5. Eu escrevo minhas prioridades do dia e grandes motivos de gratidão em 10 minutos. Passo 6. Eu leio 10 páginas de um livro, o que eu estou lendo no momento, em 10 minutos. Passo 7. Eu caminho até a praia 12 minutos. Passo 8. Eu faço 15 minutos de exercícios intensos. Claro, em 15 minutos. Passo 9. Eu dou um mergulho no mar. 10 minutos. Passo 10. Caminho de volta pra casa. 12 minutos. Passo 11. Tomo outro banho. 5 minutos. Passo 12. Eu medito durante 10 minutos. Obviamente, 10 minutos. Tudo isso antes de 8 da manhã. E quando eu acabo isso tudo, 8 da manhã, eu sento pra trabalhar. São 2 atividades em um total de 1 hora e 30 minutos. Mas, quando se trata de rotina, eu costumo falar que existem tempos de paz e tempos de guerra. Claro que num dia ideal, o sol tá entrando pela janela, os pássaros lá fora cantando, e você tem todo o tempo do mundo. Mas, e quando você tem um avião pra pegar às 7 da manhã? E quando tá chovendo? E quando uma pandemia domina o mundo lá fora? Sim, eu escrevi isso e leio isso agora pra você durante a explosão do coronavírus. Então, nas últimas 3 semanas, eu fiquei direto em casa. Claro, adaptei o ritual. Afinal, não consegui ir pra praia, mergulhar, entre outras coisas. E sabe o que eu descobri? Uma versão ainda mais simples dessa sequência, pra você fazer em casa ou em qualquer lugar do mundo, com o mundo em qualquer circunstância. Com o sistema que eu vou agora te apresentar, você pode todos os dias, pro resto da vida, ter uma manhã de ouro, que certamente vai impactar o resto do seu dia. Dizem que amanhã é como se o seu dia ainda fosse uma criança. E que se você nutrir essa criança com os alimentos certos, ela vai crescer pra ser um adulto, ou seja, um dia forte e produtivo. Mas, Arnaldo, eu não sei se eu consigo. Você leu e escutou o que eu falei aqui em cima? Lembra, eu troquei 12 horas, eu ia dormir às 6, agora eu acordo às 6. Eu fiz questão de te dar todos os detalhes pra que você entenda. Eu era o símbolo da noite carioca, eu era uma coruja. Todos os dias, quando eu dormia, se é que eu dormia, o sol já tava lá fora. E hoje, eu sou paradigma, símbolo, referência em rituais matinais. Procurado diariamente por clientes e amigos pra ajudá-los a acordar cedo e terem sistemas produtivos logo no começo do dia. Hoje, eu acordo na hora que ia dormir 10 anos atrás. Confie em mim, se eu conseguir, você consegue. Vamos agora descobrir como. Seja muito bem-vindo às manhãs de propósito. Nunca que 8 horas dormidas de 4 da manhã até o meio-dia vão ser iguais a 8 horas dormidas de 10 da noite até 6 da manhã. O seu corpo foi feito pra seguir o sol e, consequentemente, despertar junto com ele. Logo, a noite foi feita pra dormir. O cara que escreve isso agora trabalhava com eventos de 2007 a 2012 e dormia todos os dias de 6 da manhã pra acordar 1 da tarde. Sempre que me falavam que esse hábito era destrutivo, a minha resposta era Ah, eu funciono melhor de noite. Eu vou te falar o que eu descobri após mudar meus hábitos. Ninguém funciona melhor de noite. O que acontece é que você está acostumado a anos trabalhar, estudar ou fazer o que quer que faça de noite. Se durante tempo suficiente, de 20 dias a 2 meses, você se acostumar a acordar cedo e exercer suas mais importantes funções na parte da manhã, eu te prometo que tudo vai mudar. Não, eu não te falo isso porque eu li num livro ou fiz uma pesquisa científica. Esse é o exato resultado da minha experiência. Há 10 anos atrás, eu dormia 6 da manhã. Hoje, eu acordo 6 da manhã. Há 10 anos atrás, eu me arrastava pra sair da cama. Hoje, eu não só treino, como mato todas as minhas tarefas que mais demandam energia das 6 da manhã até o meio-dia. Essa prática não tem preço. E almoçar, sabendo que já fez exercício, já cuidou da mente e já executou as tarefas mais importantes, não tem preço mesmo. Isso te dá uma leveza ímpar pro resto do dia. Eu literalmente saio sorrindo pro almoço, como se meu dia já tivesse valido a pena. E valeu mesmo. Bom, a essa altura do campeonato, eu imagino que você já esteja querendo experimentar essa história de dormir mais cedo. Mas grava isso. Não existe ritual matinal sem ritual noturno. Isso é muito importante. Eu vejo muita gente postando por aí a hashtag Clube das 5 porque acorda às 5 da manhã. Só que cheio de olheira porque dorme meia-noite. Gente, vou repetir. Não existe ritual matinal sem ritual noturno. Muito mais importante do que acordar às 6 é você respeitar as suas 8 horas de sono, que podem ser 6 horas e meia ou 9 horas, depende da pessoa, mas 8 horas acho que é a média. Então, muito mais importante do que você acordar cedo é você dormir bem. Então, se a sua casa é caótica e você não consegue dormir às 10, ou se você sai do trabalho tarde porque você dá aula de noite ou o que quer que seja, tudo bem. Acorda o mais cedo que puder, considerando que você tem que dormir o suficiente. Não tem nenhuma vergonha acordar 8 ou 9 se você vai dormir meia-noite porque você trabalhou até às 11. Se você vai dormir meia-noite, é muito melhor acordar 8 da manhã do que acordar 6. Ainda tem muito dia pela frente e o principal é você estar descansado. De nada adianta acordar 5 da manhã se meio-dia você vai estar se arrastando pelos cantos. Inclusive, sobre acordar 5 da manhã, eu acho muito legal o Clube das 5, mas vou falar um pouquinho da minha experiência. Acordar 5 da manhã me parece antinatural. Ainda está escuro, sabe? O que me faz achar que eu tenho que dormir ainda, né? Você tem que acender a luz da casa e acho que o escuro é meio que um gatilho para o corpo continuar dormindo. Entre 5, eu prefiro muito mais acordar 15 para as 6, 6, já com o passarinho cantando, o sol entrando, iluminando a casa. Bom, testa e vê como prefere. Eu prefiro já com o dia claro, mas seja acordando 5 ou 6, certamente você vai ter muita vantagem ao invés de acordar tarde, lembrando que isso começa dormindo cedo e tendo um bom ritual noturno. Vou repetir. Todo ritual matinal começa com ritual noturno. Vamos supor que você queira acordar às 6, que nem eu. Para acordar às 6 com 8 horas de sono, você tem que dormir às 10. Então, vamos recapitular a sua noite para fazer isso dar certo. Para você estar 10 horas dormindo, que horas você tem que deitar? Quanto tempo você demora ali quando você deita para dormir? No meu caso, umas 9h45, eu deito 9h45, 9h30, 10h. Certamente estou babando, dormindo que nem um bebê. Agora, se você quer dormir às 10 e para você dormir às 10 tem que deitar 15 para as 10, para você deitar 15 para as 10, que horas você tem que jantar? Bom, para mim, eu começo a jantar, o processo de jantar às 7h30, até preparar, comer, limpar. Isso acaba mais ou menos 8h30. E de 8h30 a 9h30 tem um período muito importante, que é o período de relaxamento. É um gatilho que eu tenho para dormir. Então, de 8h30 a 9h30, eu sento já com a sala escura e faço ligações para quem eu mais amo. Minha mãe, meu pai, minha avó. E isso já me deixa num estado mais de relaxamento. Eu já dou boa noite para ele, já falo, vou dormir. Então, isso é um gatilho para o que eu saiba que é a hora de dormir. É muito importante para você encontrar um. O que você pode fazer, então, entre o jantar e a hora de dormir para te mostrar, mostrar para a sua mente que está na hora de parar, desligar, relaxar. No meu caso, ligar para a família. Para outras pessoas, pode ser música, mantras, meditação, taça de vinho, podcast, um seriado leve. Tudo isso vale, contanto que te relaxe. O problema é que eu vejo muita gente fazendo o contrário. Com meus clientes, quando eles vêm falar comigo que querem dormir cedo, muitos falam assim, ah, eu tenho insônia. Daí eu falo assim, tá, o que você faz antes de dormir? Ah, eu fico no celular, eu respondo e-mail. Gente, metade dos meus clientes, isso é fato, tá, me falaram que deixavam o celular debaixo do travesseiro na hora de dormir. Como que alguém vai dormir com o celular debaixo do travesseiro? Seu celular carrega toda a sua carga de trabalho. Então, você está indo dormir, literalmente, em cima do trabalho. Impossível. Se você faz isso, ou algo parecido, como responder e-mail da cama, você não tem insônia, mas sim hábitos errados. É muito importante que, depois do jantar, você se livre de todas as telas. Se quiser, depois de comer, dá uma última passada de olho em notícias, redes sociais, tudo bem. Contanto que seja rápido e, depois disso, você deixe o celular de lado. Mesmo. Muito importante você fazer isso, tá? E quando eu falo de deixar o celular de lado, não é do lado da cama, é longe da cama. Se possível, até fora do quarto. Mas, Arnaldo, e se eu uso o alarme do celular? Bom, duas opções. Primeira é fazer o que eu fiz. Colocar no relógio de pulso para despertar e deixar o celular fora do quarto. Para ser bem sincero, hoje em dia eu nem uso mais alarme. Meu corpo já pula da cama seis horas com os passarinhos e com o sol, o que é maravilhoso. Mas, no começo, um relógio resolveu. Você também pode comprar um despertador analógico, tá? Tudo menos celular debaixo do travesseiro ou do lado da cama. Eu entendo que algumas pessoas moram num quarto. E, nesse caso, ou caso você não tenha como deixar fora do quarto, coloque o celular longe da cama. De modo que você não tenha tentação de usar antes de dormir e que você tenha que levantar, ou seja, acordar, para pegar quando o alarme tocar. Beleza? Bom, entenderam, então? Nada de tela, nada de celular. Ah, mas, Arnaldo, você falou sobre ver seriado antes de dormir. Eu adoro ver TV antes de dormir. Olha, eu até entendo, muita gente me fala isso. Eu não gosto muito, acho que ainda é uma tela. Eu não vejo televisão antes de dormir, aliás, eu não vejo TV em nenhum momento. Mas, muita gente me fala que dorme muito bem depois de ver seriado leve, tipo Friends, entre outros. Olha, nada de Black Mirror antes de dormir, tá? Pelo amor de Deus, nem série com tiro ou com morte. Então, vamos ter um jogo de cintura aqui. Se você gosta de ver TV antes de dormir, tudo bem. Mas te aconselho fortemente a ir nas configurações do aparelho e diminuir o brilho da tela, tá? Isso é uma coisa. Ver em volume moderado e tentar ver em outro ambiente que não o quarto. Eu acho muito importante o seu quarto não ter TV. Seu quarto tem que ser o seu templo de descanso, né? Então, sem TV, sem barulho, sem luz. E, por favor, nunca leve trabalho para o quarto. Senão, a sua mente nunca vai saber diferenciar hora de trabalhar com hora de descansar. Se você mora num quarto e não tem como trabalhar de outro lugar, quando você terminar de trabalhar, limpa todo o seu quarto, guarda o laptop no armário, o que quer que seja, e, de repente, sai de casa um pouquinho e volta para entender que acabou. Sim, eu conheço alguns heróis que respondem e-mails da cama, viram para o lado e dormem. Conheço também outros que veem filme de terror antes de dormir. Mas não é sobre conseguir dormir ou não, mas sim sobre a qualidade do seu sono. Então, quando você me fala, Arnaldo, eu durmo super rápido, mesmo mexendo no celular na cama, eu falo, ok, mas e a qualidade do sono? Será que você não acorda durante a noite? Será que você não tem um sono um pouco conturbado? Não é só sobre quando você dorme, mas como você dorme também. E, certamente, as telas vão prejudicar a qualidade do seu sono. Então, voltando na recapitulação que a gente estava fazendo, que horas você tem que jantar para ter esse tempo de relaxamento e deitar na hora que você tem que deitar para dormir na hora que você quer dormir? E, para você poder jantar na hora certa, que horas você tem que parar de trabalhar? O que, geralmente, você faz entre o trabalho e o jantar? Gente, é um quebra-cabeça, tá? Mas isso começa com a hora que você acorda, depois, quantas horas você tem que dormir para ficar bem, depois, que horas você tem que dormir para dormir essas horas, e depois, com tudo que vem antes da hora de dormir, para você poder ir encaixando. Então, faz isso e encontra o seu dia ideal. Mais uma vez, não existe ritual matinal sem ritual noturno. E, antes de ir para o próximo capítulo, eu te garanto, acordar cedo é muito importante. Mas, ainda mais importante, é dormir bem. Então, não cometa o erro de querer acordar muito cedo se a sua hora de dormir não te permite dormir o suficiente. Todo ritual matinal começa com ritual noturno. Ajuste seus hábitos pré-sono, durma cedo, durma o suficiente e acorde para um dia incrível com o sol nascendo e os passarinhos cantando. Ideias centrais do capítulo 1. 1. Não existe ritual matinal sem ritual noturno. 2. Não adianta acordar cedo se você dormiu pouco. 3. É melhor dormir bem e acordar um pouco mais tarde do que forçar a barra para acordar cedo, dormindo pouco e se arrastando ao longo do dia. Capítulo 2. Ativar o corpo. Duração da atividade, 5 minutos. Após acordar, você provavelmente vai querer ir ao banheiro e ou lavar o rosto. Tudo bem, eu acordo super apertado para fazer xixi. Mas logo após esse momento higiênico e aliviador, faça algo para ativar o seu corpo. Ativar o seu corpo logo após abrir os olhos vai te fazer ter muito mais energia para todas as outras etapas da manhã de propósito. Não, não estamos falando do seu treino ainda, mas sim um estímulo mínimo para acordar. Quando eu acordo, eu mato logo 50 polichinelos, mas eles têm diversas opções entre alongamentos, flexão, barra, agachamento, abdominal e yoga. Só não pode durar mais que 1 minuto e não ser muito desafiador, senão você não vai fazer. Tem que ser bem simples mesmo. Após ativar o corpo, chega a hora mais desejada. Só que não, o banho gelado. A ducha fria serve para algumas coisas. A primeira, como o título já diz, para ativar sua fisiologia. Mas a segunda é ainda mais interessante. Quando você já encara um banho gelado logo ao acordar, o resto do dia fica fácil. É como se já você tivesse vencido um desafio logo ao abrir os olhos e se colocasse pronto para o que vier pela frente. Então, ao acordar, ative o seu corpo com exercícios de até 1 minuto e água fria. Prometo que os benefícios ao longo do dia vão compensar. O último ponto da ativação é a hidratação. Muitas vezes você acorda com um sentimento de cansaço. Não porque dormiu pouco, mas sim porque está desidratado. Antes ou após o mini treino e o banho, mate no mínimo 500 ml de água e veja sua energia subir imediatamente. Eu bebo um litro, mas 500 ml vai servir. Reparem que até agora esse ritual é o mesmo. Tanto para a rua quanto para a casa. Tanto para tempos de paz quanto tempos de guerra. Então até agora, sem mistério, é tudo em casa, em qualquer lugar do mundo e com o mundo em qualquer situação. Ideias centrais, capítulo 2. Ativar o corpo não é treinar. Fazer movimentos simples que durem menos de 1 minuto. Complementar esses movimentos com banho gelado e água. Capítulo 3. Escrever. Duração da etapa, 10 minutos. Como já dizia Lewis Carroll, autor de Alice no País das Maravilhas, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Escrever pela manhã é trazer senso de prioridade para o dia. Calma. Você não precisa escrever um livro ou sequer um texto nas primeiras horas do dia. O que estou falando aqui é de um tipo de diário no qual você vai registrar suas intenções para o dia, entre tarefas, gratidão e muito mais. Existem vários modelos de diário que você pode pesquisar na internet. Five-Booted Journal, Morning Pages, o Diário do Milagre da Manhã. Eu me inspirei em todos esses e criei o meu. Eu vou falar agora o que eu anoto diariamente e perguntas que me faço todos os dias pela manhã e que garantem um dia muito alinhado com minhas prioridades. 1. Quais são os três principais motivos de gratidão considerando o dia de ontem? 2. Pelo que sou grato sempre? 3. Pelo que seria grato se acontecesse hoje? 4. Pelo que seria grato se acontecesse em um futuro próximo? 5. Eu completei minha manhã de propósito ontem? Eu preciso dar mais ênfase em alguma das etapas? Mudaria alguma coisa? 6. Eu posso melhorar em mais algum campo em minha vida? 7. Qual é a única coisa que se eu fizer hoje, me coloca no caminho do meu propósito e torna todo o resto mais simples ou irrelevante? 8. Existem outras tarefas que eu posso realizar hoje após realizar minha única coisa? 9. Como eu vou organizar meu dia hoje? 10. Qual conselho eu daria agora para alguém que está passando exatamente pelo que estou passando no momento? 11. Quais outras perguntas posso me responder para ter um dia com mais presença e clareza? 11. Repare, com essas perguntas, já acordo me sentindo extremamente grato. 12. Também alinho meu senso de prioridade, anotando apenas uma tarefa, uma única tarefa que vai te levar além, que vai te colocar no caminho do seu propósito, a mais importante do dia. 13. Depois, tento olhar para minha própria situação de maneira mais ampla, me aconselhando algum tipo de caminho, mudança ou direção. 14. E por final, abro espaço para outras perguntas. 15. Se responder perguntas diariamente é muito importante, porque o que nos causa ansiedade são ciclos de perguntas que abrimos em nossas mentes e não fechamos. E ao começar o dia se respondendo essas e mais outras que possam surgir, você direciona, se direciona para uma jornada com muito mais presença e serenidade. Então tenha sempre um bloquinho com fácil acesso, que tanto ao despertar quanto ao longo do dia, para você poder consultar e vai que vai. Gente, no final do audiobook, eu vou dar um pouco mais de destaque para esse diário. Quem tiver a versão impressa ou e-book, vai ter o diário de maneira ainda mais extensa. Então, aproveita. De um jeito ou de outro, complete as suas perguntas pela manhã e tenha muito mais clareza ao longo do seu dia. Ideias centrais, capítulo 3. Capítulo 4. Ler. Duração da tarefa, 10 minutos. Eu sei, você quer ler mais. Ler reduz o estresse, te faz escrever melhor, pensar melhor, melhora a memória e 70% das pessoas mais bem sucedidas do mundo lêem no mínimo um livro por mês. Mas quando você olha para o bloco de livros empoeirado e não lidos na sua estante, dá até medo, né? Por isso, eu vou te ensinar agora uma técnica muito simples que vai acabar de vez com esse problema. Um livro tem, em média, 300 páginas. Dividindo isso pelo número de dias em um mês, dá 10 páginas por dia. Logo, se você pela manhã, diariamente, ler 10 páginas, lerá um livro por mês, 12 em um ano. Não é muito mais simples? Imagina se eu falo assim, que desafio agora a ler 12 livros por ano. A imagem que vem na cabeça é justamente aquela estante empoeirada com um monte de livro em cima do outro. Socorro! Agora, se eu te peço para ler 10 páginas por dia, mole. E se você só puder ler 5 de manhã, lê 5 de manhã e compensa com mais 5 depois do almoço ou antes do almoço. Essa técnica de quebrar sua meta em metas menores e mais realizáveis resolve tudo. Passando por acúmulo de capital a perda de peso. Mas, como o foco aqui é leitura, eu vou reafirmar. Leia 10 páginas por dia e aprenda mais em um ano do que no resto da sua vida. Claro, nem todo livro tem 300 páginas. Lendo 10 páginas por dia, você vai matar a maioria das obras em um mês. Mas, se você tiver um livro que tem um pouco mais ou um pouco menos, é muito simples. Divide o número de páginas por 30 e você vai ter a sua meta diária. Agora, se você não lê no fim de semana, divide por 20. Aí você vai ter que ler um pouquinho mais de segunda a sexta, mas nada que torne a missão muito árduo. Mas, Arnaldo, eu prefiro audiobooks. Pode ser? Pode ser, mas vou fazer uma pequena ressalva aqui. Eu não gostaria que você pegasse no celular durante o ritual matinal. Eu falo um pouco mais sobre isso no final do audiobook, nas perguntas mais frequentes. Se você estiver lendo isso, também falo no final, em formato de e-book ou livro físico. Isso vai parecer estranho eu falar que eu não quero que você escute audiobook, porque você pode estar agora justamente escutando a versão em áudio disso. Inclusive, na parte da manhã. Então, claro que eu não vou te privar de fazer isso. Se você... faz muito sentido você escutar um audiobook sobre o ritual matinal na manhã, então fica à vontade. Eu só não queria que você entrasse de vez no celular. Mas como é que você consegue fazer isso se você vai usar o celular para escutar o audiobook? É muito simples, tá? Eu vou te explicar como é que eu faço quando eu quero escutar o audiobook de manhã, ou então quando eu quero usar o celular de manhã, e você aplica na sua realidade, tá? Primeiro eu vou te explicar como é que eu faço em relação à leitura. Geralmente eu leio e ou escuto três livros ao mesmo tempo. Pela manhã eu leio um livro de negócios no Kindle. No final de tarde eu escuto audiobooks de biografias no Audible, geralmente caminhando. E de noite eu leio ficção no Kindle. Por quê? De manhã eu leio de negócios, é ótimo, porque eu posso anotar e tenho o dia inteiro para poder aplicar os aprendizados, como se eu quiser escrever um texto sobre o que eu aprendi. Tem muito tempo na frente e é bom aquela energia de manhã. Eu gosto de escutar audiobook de biografia no final de tarde, porque eu vou caminhando, geralmente, na orla, na praia, se eu estiver viajando num parque. E é como se o pôr do sol, aquele audiobook e a caminhada meio que me fazem viajar e eu desligo um pouco do trabalho. É ótimo. Eu já até tentei escutar audiobooks mais técnicos, não funcionou muito, porque você fica muito apegado aos detalhes. Na biografia você meio que viaja. E de noite livro de ficção é muito bom, de novo, poder te ajudar a desligar do trabalho. Ler de noite livro de negócios, pelo menos para mim, é péssimo, porque eu vou querer anotar, escrever e aí me acorda. Então, eu faço isso, de manhã negócios, de tarde audiobook de biografia, de noite ficção. Esse é o meu jeito, mas eu conheço muita gente que escuta audiobook de manhã. Inclusive esse, faz muito sentido, como eu te falei, escutar de manhã, porque fala sobre manhã. Então, se você prefere escutar audiobook de manhã, ou até esse audiobook de manhã, tem uma maneira muito simples, que é o seguinte, quando você for baixar esse audiobook, comprar esse audiobook, baixa ele para o celular, para você não depender de Wi-Fi ou 4G para poder acessar. Sendo assim, quando você for acessar esse de manhã, não olha mais nada no celular. Deixa no modo avião, tá? Dá o play lá e deixa o celular no bolso, se você tiver um fone sem fio, de repente até longe. Ou então, se o fone for com fio, pode achar no próprio bolso, mas escutando o fone. Ou se você for escutar alto, sem fone, vira o celular para baixo no modo avião e se concentra só no áudio. Por favor, não deixe aqui redes sociais e outras coisas te impeçam de cumprir o ritual matinal amanhã de propósito da melhor maneira possível. Eu falo um pouco mais sobre esse desapego virtual no final desse audiobook ou no final do livro, nas perguntas mais frequentes. Independente de como você fizer, certifique-se de se desligar de manhã para poder focar só no que você está fazendo realmente. Mas independente se for audiobook, livro, ou quer que seja, e-book, Kindle, livro físico, faça como for. Mas comece o dia aprendendo e colhe benefícios ao longo dele. Ideias centrais capítulo 4. 1. Qualquer meta se torna realizável se quebrar de metas menores e mais realizáveis. 2. Divida o número de páginas de um livro pelo número de dias do mês. Encontre sua meta diária e encare ela logo pela manhã. 3. Caso for escutar audiobooks de manhã, escute no modo avião para não atrapalhar sua produtividade e o seu foco. Não permita que redes sociais te tirem do momento. Capítulo 5. Treinar. Duração da etapa, 15 minutos. Até o capítulo anterior, a rotina é igual em casa e na rua, em tempos de guerra e em tempos de paz. Do acordar até a leitura é sempre em casa. Pode estar chovendo lá fora, pode estar quente, pode ter uma crise, pode ter o que quer que seja, é em casa. Agora, com os treinos, é que começa a ficar interessante, né? Treinar logo pela manhã vai te dar muito mais energia, você vai te regular o seu apetite, o seu sono, entre outros mil benefícios. E desde que eu soube deles, eu joguei meus treinos para amanhã e adorei. Só que durante a quarentena do coronavírus, que é o momento no qual eu estou gravando esse áudio, que eu escrevi esse texto, ficou um pouco mais desafiador fazer que nem eu fazia antes, que era treinar na rua, com o sol, com a praia, com a natureza, o que eu sempre adorei. Então eu me vi como muitos, obrigado a treinar em casa. Nos primeiros dias, eu confesso, foi um pouco desafiador, não funcionou muito, né? O que eu fiz para mudar? Usei gatilhos mentais. Qual é o erro aqui? Se você continuar com pijama na sua casa o dia inteiro, você vai ficar com preguiça, vai parecer que continua a hora de dormir, você vai querer tirar uma soneca. Então o segredo aqui é tentar usar os mesmos gatilhos que você usava quando você ia malhar na rua, na praia, na academia. Ou seja, colocar aquela roupa que te faz sentir poderoso, poderosa, botar aquela playlist motivacional e, dentro do possível, tentar começar o treino com os mesmos padrões, né? Se com o pijama a mensagem que você mandava para a sua mente era, quero dormir, agora com a roupa, a música e outros contornos, a mensagem é, partiu o treino. Um bom exemplo disso foi o que fez o Steve Jobs. Quando ele soube que se ele corresse diariamente e ele ia acabar vivendo mais tempo, ele usou um gatilho muito, muito, muito forte. Ele começou a dormir com tênis de corrida. Genial, né? E eu nem acho que você precisa de tanto. Eu acho que trocar de roupa para treinar em casa já faz toda a diferença. Mas iria um pouco além e investiria em algum gatilho visual para te lembrar de trocar de roupa, né? O livro O Poder do Hábito fala muito sobre gatilhos visuais. Então eu deixaria a roupa separada, de repente, num local no qual você bate o ouro assim que você acorda e aí você já vai entender, cara, eu já separei essa roupa, eu não vou desperdiçar isso. Então eu vou treinar. Então usa a criatividade e faça o que for necessário, né? Deixa a roupa no chão, bota já a garrafinha, a playlist pronta, o que quer que seja. Mas Arnaldo, beleza, entendi os gatilhos, mas qual treino eu faço em casa? Como? Eu treinava na academia, treinava na rua, com um monte de aparelho. O que eu faço? Olha, eu não sou um profissional da área de educação física. Então o máximo que eu posso fazer agora é compartilhar o que eu faço para que você possa pegar como inspiração, ver se funciona para você e consultar algum profissional da área, que eu surpreendi, tá? Então eu vou te indicar o conceito de MRD, o mínimo realizável diariamente. Torna o seu treino tão simples que não vai ter como não fazer. Lembra disso, qualquer coisa é melhor do que nada e pouco e sempre é muito melhor do que muito e quase nunca. Sete treinos, nota 5 na semana, somam mais do que um treino, nota 10. Por isso, meus treinos são muito simples. Eu intercalo num dia um treino de 100 flexões em 5 minutos, no outro faço 50 barras em 5 minutos, e no outro faço 200 agachamentos em mais ou menos 5 a 7 minutos. E assim vou intercalando e não me lembro o último dia que eu não treinei. Eu não lembro. Juro, deve ter anos que eu não passo um dia sem treinar. Por quê? Porque eu encontrei o meu MRD, meu mínimo realizável diariamente. E de tão simples, não tem como não fazer, gente, 5 minutos. Você pode fazer em casa, na rua, onde você quiser, tá? Embora o meu treino demore 5 minutos, eu coloquei aqui no começo do capítulo 15 minutos, porque é a média dos MRDs, a média dos treinos simples, que costuma aparecer quando meus clientes consultam professores, personagens e profissionais da área, tá? Então pode ser um pouco mais que 15, um pouco menos, mas a média é 15. Então procura sim esse profissional da área, explica pra ele o MRD e peça pra que ele crie pra você algum treino dentro desse conceito que esteja alinhado com os objetivos, né? Com o que você gosta de fazer e que você possa fazer em casa. Claro, dependendo do seu corpo, de pequenos aparelhos, mas nada muito elaborado. Em tempos de paz, tempos normais, dias com o tempo, você pode fazer esse treino na praia, na academia, no parque, aonde quiser. Mas o que eu te prometi aqui foi um ritual simples pra você poder fazer dentro de casa, em qualquer lugar do mundo, com o mundo, em qualquer situação. Então encontre o seu MRD, com a ajuda de profissionais, claro, e tenha certeza que o resultado que você vai encontrar vai depender somente do peso do seu corpo ou de pequenos acessórios pra que você possa fazer em casa ou qualquer lugar do mundo. Nada vai se comparar com a ajuda de um profissional da área de educação física nesse momento, tá? Mas se você quiser começar hoje, enquanto você não fala com uma pessoa de confiança, você pode no YouTube ver vários treinos rápidos e com o peso do corpo pra fazer aonde você quiser. Tem dois que eu adoro. Um em inglês que é o Group Hit, Group Hit, H-I-I-T, e o outro é o Fera Barbudo Brabo Sérgio Bertolucci, Bertolucci com 2,6 no final. Treinos simples em casa que variam de 5, 3 a 20 minutos, e aí você pode brincar. Então, seja com vídeos online ou com a ajuda de um professor que você goste e confia, encontre o seu MRD, ser fixo de que eles podem ser feitos em casa, só com o peso do seu corpo, em pequenos espaços e com pequenos acessórios, e mantenha a sua forma independente da situação do mundo e em qualquer lugar do mundo. Ideias centrais, capítulo 5. 1. Encontre o seu MRD, seu treino mínimo realizável diariamente, com a ajuda de profissionais da área. 2. Busque gatilhos visuais que vão te ajudar a começar o treino, como, por exemplo, deixar a roupa da atividade separada em um local que você não vai ter como não ver. 3. Qualquer coisa é melhor do que nada. 4. Pouco e sempre. Ganha e sempre de muito e quase nunca, e 5 treinos nota 7 é muito menor que 1 treino nota 10. Capítulo 6. Banho. Duração da etapa, 5 minutos. Eu sei, você já tomou um banho gelado logo quando acordou, então esse aqui pode ser um pouco mais quentinho e mais demorado. Mas, eu tomo gelado de novo. É porque eu tomo banho de noite, um banho um pouco mais higiênico. Então, como eu tomei um banho gelado quando eu acordei e depois treinei, depois do treino, meu corpo está pulsando e pedindo um banho gelado. Essa versão da ducha fria vai ser muito mais fácil que a outra, porque é logo depois do treino. Então, eu tomo duas duchas geladas no começo do dia e deixo meu banho higiênico para de noite e aí de maneira um pouco mais demorada e, claro, completa. Então, se você também toma banho de noite, você pode fazer que nem eu. Agora, se você gosta e ou precisa de um banho mais demorado pela manhã, eu te aconselho duas coisas. Primeiro, começar o banho com água gelada, para relaxar os músculos depois do treino. E depois ir esquentando e usar o tempo do banho para visualizar o seu dia. Como assim? Durante o banho, você pode fechar os olhos. Sentir aquela água descendo em você é como se você estivesse sendo encharcado com gratidão e algum tipo de profecia, né? Então, enquanto aquela água desce em você, você pode se sentir grato por tudo que você não só conquistou ontem, como pelo dia que você quer ter. Então, literalmente, feche os olhos e tome esse banho de gratidão, que é como eu chamo essa atividade. E tenta ser grato por tudo que você teve de bom ontem e depois visualizar o dia que você quer ter hoje. Eu chamo essa prática, como eu falei, de banho de gratidão e ela é... vai mudar a sua vida. Prometo que o sentido dos seus banhos jamais serão os mesmos. Então, seja gelado e rápido ou morno um pouco mais demorado, permita-se que um simples momento de higiene tenha um grande impacto no seu dia. E claro, se você, por um acaso, for trocar a ordem do ritual, no final eu falo isso, né? Eu trago aqui a minha ordem do ritual, mas depois você pode criar a sua. Se você for trocar a sua ordem do ritual e, eventualmente, você não vai treinar e depois tomar banho direto, você vai, de repente, treinar mais cedo antes do banho gelado, talvez isso não faça muito sentido, mas como no meu caso eu vou acordar e tomar banho gelado e depois que eu treino, então faz muito sentido tomar dois banhos e é o que eu te aconselho a fazer. Ideias centrais, capítulo 6. 1. Dê significado para o seu banho. 2. Se for rápido e gelado, vai te dar ainda mais energia. 3. Se for mono e mais demorado, pratique o banho de gratidão e visualize o dia que quer ter. Capítulo 7. Meditação. Duração da etapa. 10 minutos. Eu diria tranquilamente que a meditação é a ferramenta que mais mudou a minha vida nos últimos 10 anos. Talvez é a que mais mudou a minha vida em todos os anos. A pressão que eu tenho a meditar é que é o momento no qual eu escolho ser feliz. Sem contar com outros benefícios consagrados, como diminuição do estresse, diminuição da ansiedade, aumento do foco, maior inteligência emocional, melhor sono, entre outros. Você realmente ali se conecta com o amor do universo. São 10 minutos que fazem toda a diferença no meu dia. E assim como os treinos, eu não me lembro o último dia que eu não meditei. Todos os passos do ritual são muito importantes e feitos pela manhã. Mas nenhum deles é tão importante quanto a meditação. Primeiro porque ao meditar logo no começo do dia, você pode desfrutar dos benefícios ao longo do dia. Segundo porque é muito mais fácil se mantendo presente antes das tarefas te pegarem. E falando em meditar pela manhã, eu prefiro meditar no final do ritual porque meu corpo está mais desperto. Mas tem muita gente que prefere meditar logo quando acorda e tudo bem. Isso até vai garantir melhor a frequência porque você tem menos coisas que podem acontecer se você acordar, meditar logo ou acordar, menos imprevistos. Então se for o seu caso de meditar logo ou acordar, tudo bem. Mas uma ressalva, certifique de levantar da cama, trocar de roupa, ir ao banheiro, lavar o rosto, beber uma água e meditar num lugar que não seja o quarto, de preferência onde entre claridade. Eu digo isso porque comigo e muitos clientes que tentaram meditar logo ao acordar ainda na cama com quarto escuro de pijama, não tem jeito, você volta a dormir. Então, claro, ainda na cama, de pijama, quarto escuro, o impulso vai ser muito grande para tirar aquela soneca e dar mais uma descansada. Então eu acho ótimo você meditar logo ao despertar porque garante mais ainda que a prática vai ser realizada. Mas antes disso, tenha certeza que você vai mostrar para o seu corpo, para o seu cérebro que você acordou. Como eu falei, bebendo água, indo no banheiro, lavando o rosto, trocando de roupa e por aí vai. De todos os hábitos acima, que a gente anteriormente falou, a meditação geralmente é o que as pessoas menos fazem, porque elas não estão acostumadas ainda com isso, infelizmente não é tão difundido nos colégios ainda. Então eu vou dar uma dica que serve tanto para a meditação quanto para qualquer novos hábitos. É você associar um novo hábito a um hábito antigo. Porque o hábito antigo você sempre vai fazer. Então quando você associa um novo àquele, aquele meio que vem junto. Então é exatamente por isso que eu gosto de meditar quando eu depois treino e depois do banho gelado. Então eu treino, tomo banho gelado e medito. E aí meio que uma coisa serve de gatilho para outra. Como eu sou louco por treinar, amo treinar, não tem um dia que eu não treino. Então o treino é um gatilho para o banho gelado e o banho gelado é um gatilho para a meditação. Então eu associei minha meditação a duas coisas que eu já fazia sempre. Que é, obviamente, o treino e o banho gelado. Quando eu termino o treino, eu nem penso e já pulo para o banho. É assim que o gatilho funciona. Você já sabe o que vai fazer depois. E depois do banho, mesma coisa. Já vou para a cadeira meditar de toalha mesmo. Aí eu até um pouco molhado do banho. Então, seja você ao acordar ou mais para o final do seu ritual matinal, associe a meditação com outro hábito. Ah, se eu vou fazer logo eu acordar, eu vou meditar sempre depois de escovar o dente. Não, vou fazer um pouco mais tarde. Então, eu só vou tomar café da manhã se eu meditar. Enfim, é com você mesmo, né? Associei o hábito que você já faz sempre e fica muito mais fácil. Outra dica boa para você praticar sempre é meditar sempre no mesmo lugar, né? Você tem aquela cadeira, aquele sofá, que só de você olhar para aquela cadeira, seu corpo já fica um pouquinho mais calmo, porque você sabe que ali vai ser a meditação. Mas, Arnaldo, eu já entendi que a meditação tem que ser de manhã, mas pode ser no começo do ritual, no final do ritual. Mas, afinal, como é que eu medito? Olha, para iniciantes, é muito mais fácil meditar com áudios guiados. Eu medito há mais de 5 anos, então já não uso esse suporte, mas no começo ele fez toda a diferença para mim. Por isso, além de tudo acima, eu aconselho muito que você comece seus treinamentos mentais de maneira guiada. E aí eu vou te falar 3 caminhos. Primeiro, Headspace. Olha, é o melhor aplicativo de meditação do mundo, consagrado por mim e por várias reviews. Muita gente famosa, Tim Ferriss, usa, entre outros. Então, ele te ensina, literalmente te ensina a meditar. Você vai passando por fases e níveis até se aprofundar na prática, né? Você pode, depois de completar alguns ciclos, escolher meditação para ansiedade, paz, felicidade, forma física. Você pode escolher nichar as meditações. É muito legal. Eu só indico sempre o Headspace por dois motivos. Ele é em inglês e pago. É muito barato, mas se o seu inglês não for muito bom, eu, de repente, te aconselho outro na segunda dica que eu vou dar aqui e na terceira também. Mas se o seu inglês for bom, cara, vale o investimento, porque é bem barato e compensa e vai mudar a sua vida de fato. De qualquer maneira, você pode baixar e testar um período grátis. Então, se o seu inglês é bom para você escutar um áudio em inglês, eu acho que você devia testar antes de pagar e antes de qualquer outra coisa. Testar o Headspace, na minha opinião, é o melhor de todos. Segunda dica é o Insight Timer. Insight não de dentro. Insight de ideia. É uma rede social de meditantes. Muito boa, em forma de aplicativo. Qualquer pessoa pode ir lá publicar as meditações dela, o que permite que a gente tenha acesso a um acervo gigante de meditações, mantras, músicas relaxantes e muito mais. Tem até uma versão paga do aplicativo, mas na versão grátis você consegue muita coisa, meditar muito e entre outras coisas que você consegue fazer. Embora seja uma plataforma global, por ser global, tem muita coisa em português, tem muito brasileiro lá. Então, se você prefere aprender na sua língua e não quer investir nisso agora, eu acho que o Insight Timer é uma ótima opção. Você pode baixar e buscar, claro, uma meditação com a qual você se identifica mais. Tanto o Insight Timer quanto o Headspace, eles apresentam um catálogo de meditações. Cuidado com isso, tá? Meditação é sobre presença e constância. Então, não vai querer começar uma meditação um dia e no dia testar outra. Fica um bom tempo na mesma meditação para que ela possa te gerar um benefício. E aí, eventualmente, quando você vê que você já está meio que no automático ou que não está funcionando tão bem, você muda. Mas não fica no começo brauseando ali, como se fosse num shopping e começando muita coisa e não terminando, porque isso vai ser a pior coisa que você faz. Mantenha a presença e a frequência e depois, com o tempo e experiência, você muda. A terceira opção que eu te dou aqui é a minha meditação guiada, que eu chamo de meditação de propósito. Eu já fiz muito em sessão, em palestra, de guiar a meditação com clientes. E aí, os clientes, depois, vinham assim, Arnaldo, eu queria muito aquela sua meditação. Você tem? E aí, eu resolvi gravar e disponibilizei no Spotify, no meu podcast. Então, se você quiser buscar essa prática, que é um mix do que eu aprendi no Headspace, no Insight Timer, entre outros mestres que passaram pela minha vida, você vai no Spotify e procura Vivendo de Propósito, Minha Meditação. Vai aparecer lá e você pode, inclusive, ver o resto do meu podcast, que é bem legal. Então, seja eu acordar no final do dia, no ritual matinal, inglês, português, pagando de graça, com a minha voz, com o que quer que seja, permita-se escolher ser feliz diariamente através da minha meditação. De preferência pela manhã. Foi o melhor hábito que eu já implementei na minha vida e te desejo ainda mais sucesso. Ideias Centrais, capítulo 7. 1. Comece com meditações guiadas. 2. Associe o hábito da meditação com o hábito já existente. 3. Busque meditar sempre no local que você vai fazer isso sempre, no mesmo local e no mesmo horário, para que aquilo possa, de fato, virar um hábito constante para você. Capítulo 8. Criando a sua manhã de propósito. Olha, a gente já chegou na meditação, que foi o final das etapas. Então, agora, a gente vai recapitular e criar a sua manhã de propósito. Primeiro passo, dormir e acordar cedo. Não existe tal matinal sem tal noturno. Segundo passo, ativar o corpo, que demora 5 minutos. Terceiro passo, escrever, que demora 10 minutos. Quarto passo, ler, mais 10 minutos. Quinto passo, treino, 15 minutos. Sexto passo, banho, 5 minutos. Sétimo passo, meditação, 10 minutos. Total, 55 minutos. Contando aí com eventuais imprevistos e conectivos entre tarefas, pode colocar aí uma hora. Então, passamos pelas sete etapas do ritual e chegamos agora a um sistema sólido e sustentável que você pode implementar em casa ou em qualquer lugar do mundo, com o mundo em qualquer situação, em menos de uma hora. Agora, é hora de criar o seu. Você não precisa absolutamente seguir a ordem que eu sugeri. Embora, para mim, funcione demais, eu acho legal você, de repente, começar testando assim. Repara na palavra testar, tá? Essa história de ritual matinal perfeito não existe. É sempre em constante evolução e obedecendo o seu momento, né? O ritual perfeito é o ritual perfeito para hoje, né? Então, você pode estar hoje no Rio, em São Paulo, no Brasil. Amanhã você pode estar viajando e você tem que adaptar, estar morando sozinho, com pessoas. Então, está tudo certo. Vai sempre se questionando sobre isso e vai aprimorando com o tempo e entende que isso é um processo contínuo. Então, usa o meu como referência e tenta encaixar todos os itens que eu apresentei, né? Na ordem que melhor pode te atender. Vai experimentando e vai aprimorando. Eu, diariamente, revejo meu ritual matinal quando eu vou preencher o diário de propósito. Vou falar mais sobre isso no final desse capítulo. E eu só inseri a ativação que eu faço com polichinelo em banho gelado recentemente. Então, crie, de acordo com as direções que eu te passei até agora, a sua ordem ideal com o máximo de detalhes possível, tá? Futuramente, você não precisa nem sequer inserir os sete itens do ritual matinal. E eu falo mais sobre isso aqui logo na sequência. Mas eu aconselho fortemente que você comece testando tudo para avaliar o que funciona para você e em qual ordem, né? Então, vamos lá. Se você puder, antes de continuar aqui agora, pegar um papel e caneta, vai ser bom que eu vou fazer alguns exercícios com você. Então, se você não tiver agora na mão, dá um pause e volta quando tiver. Então, se embora preencher, né? Eu queria que você agora num caderno, num papel, ou o que quer que seja, você coloque aí um, dois, três, quatro, cinco, sete com espaço entre eles para você poder anotar o que você vai fazer e em quanto tempo e como, tá? Então, assim, a etapa um para todo mundo é a mesma, que é dormir e acordar cedo. Tudo certo. A etapa dois, aí você pode escolher. Você vai começar o dia ativando o corpo que nem eu, você vai começar já treinando, lendo, meditando? Fica à vontade. Escreve as sete etapas, descreve exatamente como é que você se imagina fazendo isso, né? O como e quanto tempo. Então, você vai colocar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vai colocar a ordem das etapas que você vai fazer e para cada etapa você vai colocar o que você vai fazer, como você vai fazer e quanto tempo você vai levar, né? Quando você terminar de fazer isso, você, quero que você feche os olhos e que você visualize cada etapa. Se você não estiver satisfeito com o que você viu, volta e troca. Se você estiver feliz, que bom, vamos continuar e assim a gente vai seguir para um ritual realmente muito produtivo. Então, agora que você escreveu as sete etapas e visualizou, eu queria que você completasse comigo, tá? A ordem final do meu ritual matinal é, aí coloca aí uma etapa atrás da outra. E o tempo total de realização do meu ritual matinal é, preenche também, tá? E aí você vai agora assinar um termo de compromisso e depois vai para o diário de propósito, vai preencher junto comigo. Eu me comprometo a começar o meu ritual matinal no dia quando que você vai começar. E a executar exatamente essa versão que escolhi acima para avaliar os resultados até o dia, pá. Então você vai colocar o dia que você vai começar e até quando você vai testar essa versão para ver se ela realmente funciona. Então agora eu queria que você preenchesse junto comigo o diário de propósito, tá? Primeiro você vai escrever o seguinte. Três coisas na sua vida pela qual você é grato todos os dias, como a sua família ou a sua vida, né? Já falei duas aí que você pode copiar. Se estiver indo rápido, você pode pausar, escrever e voltar, tá? Dá o play. Eu vou seguir aqui no fluxo. Depois, escreve os três principais motivos de gratidão pelo dia de ontem. O que de ontem aconteceu de incrível para você? Sempre tem alguma coisa. Só você realmente se conectar com ontem e entender que tudo pode ser um motivo de gratidão. Inclusive, você ter uma cama para dormir. Depois, eu quero que você escreva três coisas que se acontecerem hoje vão mudar o seu dia e vai ser um dia incrível. Escreve no presente. Tudo isso que eu pedi para você escrever, escreve com obrigado por, obrigado por, obrigado por, inclusive agora, como se já tivesse acontecido. Então, por exemplo, ah, hoje eu quero fechar com aquele cliente. Obrigado por ter fechado com o cliente. No presente, já aconteceu. Visualiza, acredita e seja grato. Caso você esteja agora estando isso de noite, você pode botar para amanhã, porque o dia deve estar acabando. Depois, mesma coisa com obrigado por no presente, três metas futuras que você se alcançar vai estar no caminho do seu propósito e muito feliz. Então, obrigado por lançar o livro, obrigado por contar da casa ou o que quer que seja. Então, recapitulando a gratidão, sempre, ontem, hoje, ou amanhã, se for tarde e futuro, tá? Depois, em quais campos da minha vida eu posso melhorar? Escreve a resposta. Como eu falei, se eu estiver falando muito rápido, você pode ou só anotar a pergunta e depois responder ou ir dando pausa, ok? Qual é a única coisa que eu posso fazer hoje na direção do meu propósito e que uma vez feita torna todo o resto mais fácil e relevante? De novo, se você estiver fazendo isso de noite, o hoje pode virar amanhã. Existem outras tarefas que eu preciso realizar hoje após concluir minha única coisa? De novo, o hoje pode ser amanhã e aqui são tarefas secundárias, que são menos importantes do que a sua única coisa. Como eu vou organizar meu dia hoje? De novo, pode ser amanhã, mas se você estiver preenchendo isso hoje de noite, tenta preencher nos próximos dias de manhã porque faz muito mais sentido. Como seria meu dia ideal? E aí, de novo, se for de manhã, pode ser hoje e se você estiver escrevendo de noite, pode ser amanhã. Qual conselho eu daria para alguém que está na mesma situação que estou nesse momento? Saia um pouco da sua vida e tenta olhar de fora. Imagina que um amigo seu está passando exatamente pelo que você está passando. O que você aconselharia para ele? Então, pega o seu conselho e vai lá e faz isso. E quais outras perguntas eu posso me fazer agora para acalhar meus pensamentos e ter um dia com mais propósito e produtividade? Como eu falei aqui anteriormente, a ansiedade é gerada por perguntas que a gente cria na nossa cabeça e não responde. Então, tenta colocar agora no papel quais perguntas são essas, responder e ter um dia com muito mais presença. Assim, chegamos ao final do capítulo 8. Eu imagino que você agora, além de motivado para começar, deve ter algumas dúvidas. Eu vou, na sequência, responder algumas perguntas muito frequentes, mas se você quiser ter alguma dúvida específica, você pode me escrever no contato arnavodepropósito.com. Ideias centrais capítulo 8. 1. Meu ritual matinal é apenas uma referência. Crie o seu, teste e melhore com o tempo. 2. Não busque o ritual matinal perfeito. Ele continuará sempre em evolução de acordo com o seu momento. Se questione diariamente, faça melhorias. 3. Utilize o diário de propósito para garantir sua evolução contínua, não só na manhã, mas em vários campos da vida. Bônus. Perguntas mais frequentes. Mas, Arnaldo, que horas que você come? Essa dúvida sempre surge quando eu falo da minha manhã, quando eu apresento meu ritual matinal. Eu faço jejum intermitente, só como meio-dia. Eu durmo 10, acordo 6, como meio-dia. Geralmente, minha última refeição no dia anterior foi tipo 8, 9 horas. Então, eu encaro o jejum como algo muito particular. Eu adoro, me deixa com muita energia, é o meu auge de energia de 6 a meio-dia na manhã. Mas, eu não sou profissional da área de nutrição e eu não posso te aconselhar. Funciona para mim. Se você quiser experimentar, busque um profissional da área. É muito particular. Eu aconselho, inclusive, que independente de jejum ou não, você converse com o profissional da área para ajustar suas refeições de acordo com o seu ritual. Completa o ritual, mostra para o nutricionista que você confia ou algum profissional de alguma área parecida, e pede para ele inserir refeições de acordo que o seu ritual matinal consiga ser respeitado e para que você possa ter muita energia ao longo dele e, claro, atingir seus objetivos. Arnaldo, eu posso mudar a ordem do meu ritual matinal ou tem que ser como você apresentou? Muda o que você quiser. A ordem aqui é o que funciona para mim e você não vai saber o que funciona para você até você tentar. Monta de acordo com os capítulos, vê o que você pensa é o ideal para você e vai testando e aprimorando. Se você quiser começar igualzinho a mim, eu acho bacana e aí você vai vendo se funciona ou não, tá? Mas ele é seu, faz o que você quiser. Arnaldo, eu tenho que cumprir todas as etapas? Olha, eu acho que se você cumprir, independente da ordem, vai ser muito positivo, mas é melhor você fazer parte disso do que você não fazer nada. Eu aconselho você a começar fazendo tudo e depois você ir vendo se você quer tirar alguma coisa e tal. Claro, depende do seu tempo, né? Então, mesmo que você queira fazer tudo sempre, vão ter dias que você não vai conseguir, né? Ah, eu tenho que viajar de manhã, eu dormi um pouco mais tarde. Então, tenta buscar dentro do seu ritual matinal o seu top 3, né? Tenha o ritual matinal completo com os 7 itens, mas busque o top 3, que são as 3 tarefas que fazem mais diferença dentro dessas todas. Para mim, são treino, banho gelado e meditação. Eu até prefiro ler de manhã, né? Também prefiro escrever de manhã, mas eu consigo jogar isso para outras horas do dia. Agora, o treino, o banho e a meditação para mim tem que ser de manhã. Então, meu top 3 é esse, treino, banho gelado e meditação. E vou te falar que para a maioria dos meus clientes o top 3 também é esse, mas entenda qual é o seu e aí você vai ter ali uma versão para fazer em dias mais corridos, né? Para você não deixar de fazer mesmo que você não faça tudo. É o que eu te aconselho nesse caso. Mas, Arnaldo, eu não tenho tempo para fazer tudo isso. Bom, nesse caso, você pode consultar o que eu falei aqui anteriormente com o seu top 3 ou então ter uma versão ainda mais simples que seria a única coisa, né? Qual é a única coisa que se eu fizer de manhã torna todo o resto do meu dia muito melhor? A resposta para essa vai te ajudar a encontrar uma versão ainda mais simples do que o top 3 para você, né? Em dias que você realmente está sem tempo nenhum, que você tem que estar no aeroporto de 5 da manhã ou que você dormiu super tarde, né? Então, assim, idealmente, você vai fazer o teu ritual completo. Como segunda opção tem o top 3. E quando você não tiver tempo mesmo tem a sua única coisa. No meu caso, o ritual completo eu apresentei anteriormente, né? Ao longo dos capítulos. O meu top 3 é o treino, banho, gelado e meditação. E a minha única coisa é o treino, né? Mesmo que eu não tenha até um pra nada, cara, 5 minutos de treino eu faço ali. Nem que eu faça 50 flexões em 1 minuto eu faço alguma versão de treino porque isso é muito importante pra mim. Então, encontre suas versões no ritual completo, top 3 e a sua única coisa. Mas, Arnaldo, e quando eu acordar em cima da hora? Olha, dependendo do quanto em cima da hora, você pode acionar o seu top 3 ou a sua única coisa. O erro mais comum que as pessoas cometem quando acordam com menos tempo do que geralmente é abandonar o ritual por um todo e pegar o celular e fazer alguma besteira. Não faz isso, não. Qualquer coisa é melhor do que nada. Então, mesmo que você não consiga fazer o completo ou sequer o top 3, a sua única coisa vai te permitir ter um nível de dia muito mais positivo. Então, não comete esse erro de ah, não, então não vou ter tempo de fazer o ritual completo, vou entrar no celular aqui, vou já comer uma besteira, não faz isso. Como eu falei, tem dia que eu só consigo fazer 50 flexões em um minuto e tá bom. Então, faz a versão mais simples quando você estiver em cima da hora, mas faz alguma coisa e se previna pra eventuais deslizes. Mas, Arnaldo, o que acontece se eu pulo um dia? Eu te prometo que se você montar a sua manhã de propósito, o seu top 3 e a sua única coisa, dificilmente vai pular um dia. Mas, se, por exemplo, você fez o top 3 e não conseguiu fazer o resto do ritual ao longo do dia, o que deve fazer? Eu não sou fã de compensação. O segredo desse sistema é que ele é muito simples e não te deixa cansado ou estressado pra fazer no dia seguinte. Então, cuidado com as compensações. Eu te garanto que treinar 15 minutos em um dia vai te deixar prontíssimo pra treinar no próximo dia. Mas, treinar 1 hora na mesma intensidade só porque perdeu 3 dias seguidos pode colocar todos os dias à frente em risco. Portanto, se você pulou parte do ritual em um dia ou até o ritual inteiro, é muito mais indicado voltar pro plano normal do que compensar podendo ficar muito cansado e prejudicar os dias em diante. Mas, Arnaldo, eu posso mexer no celular durante o ritual matinal? Não, não e não. A grande maioria dos rituais matinais acaba antes de 10 da manhã, sendo que o sugerido é que acabe até 8 da manhã. Você não é o presidente do país pra estar disponível o tempo todo. Se você não tem ao menos 1 hora na manhã, desculpa, você não tem vida. É essencial que o seu nível de presença seja o maior possível durante essas atividades. Como eu faço? Como eu já me acostumei a acordar com o canto dos pássaros, eu não uso despertador e só pego no celular 8 da manhã quando começo a trabalhar. Antes disso, eu nem olho pra ele, ele fica de uma gaveta. Agora, se você usa o celular pra escutar audiobook pela manhã, pra escutar música, pra ter um treino online, eu te aconselho a deixar isso tudo baixado pra que você possa acessar no modo avião, sem ser distraído por e-mails e redes sociais. Leve isso muito a sério e multiplique os benefícios da sua manhã de propósito. Arnaldo, quais foram as suas fontes de inspiração pra criar o seu ritual matinal? Pra montar o meu ritual matinal, eu me inspirei primeiramente no ritual matinal do Tim Ferriss, autor do meu livro favorito Trabalhe 4 horas por semana. Pra encontrar esse ritual, busque Morning Routine Tim Ferriss no YouTube. Inspirado pelo vídeo, eu fui atrás da grande referência literária quando se trata do assunto, que é o livro O Milagre da Manhã. E não me arrependi, coloco até hoje esse livro na lista dos 10 mais que mais mudaram a minha vida. Também nessa lista tá o livro Incrível A Única Coisa, que me ajudou a trazer ainda mais senso de prioridade pro início do meu dia. E pra fechar, tive o privilégio de entrevistar o amigo e mentor Ian Borges pro meu podcast e descobri um dos sistemas matutinos mais incríveis que já conheci. Pra ver o que o Ian faz após abrir os olhos, busque Ritual Matinal Ian Borges no YouTube e aproveite. Ou então, vai lá no Spotify e procura no meu podcast Vivendo de Propósito e Ian Borges. Eu sou muito grato a todas essas fontes de inspiração que me ajudaram e muito a criar o meu caminho. Então, aproveite os ensinamentos que compartilhei aqui, aprenda mais ainda com essas feras e crie o seu. Pós-fácil. Não existe ritual matinal sem propósito. E não existe propósito sem ritual matinal. Você precisa de uma missão maior pra pular da cama de manhã. Mas também precisa de um sistema matutino consistente pra tornar essa missão realidade. E agora que você já leu o Vivendo de Propósito e conhece as manhãs de propósito, você tá pronto ou pronta. Não só pra encontrar o motivo pelo qual veio ao mundo, mas também pra colocar esse motivo todo dia em prática a abrir os olhos pela manhã. Conte muito comigo na jornada. Hoje sempre Vivendo de Propósito. Valeu!